Senhora de todas as graças Senhora de todas as graças Medianeira do amor de Jesus Ensina e conduz o Teu povo A seguir o caminho da luz Senhora de todas as graças Medianeira do amor de Jesus Ensina e conduz o Teu povo A seguir o caminho da luz As instintes aqui nos trouxeram Foi o Cristo que nos reuniu O Teu manto nos acalentou Tua graça o povo sentiu Senhora de todas as graças Medianeira do amor de Jesus Ensina e conduz o Teu povo A seguir o caminho da luz Senhora de todas as graças Medianeira do amor de Jesus Ensina e conduz o Teu povo Ensina e conduz o Teu povo A seguir o caminho da luz Neste tempo de recomeço Pela Tua intercessão Nós queremos seguir Nós queremos seguir Jesus Nós queremos seguir Jesus Cristo Pela Tua intercessão Medianeira do amor de Jesus Ensina e conduz o Teu povo A seguir o caminho da luz Senhora das graças Com Teus raios de luz Nas horas de luz Nas horas de angústia Aliviai minha cruz Ilumina minha vida Por onde eu vou Me enche de graças E alegria E amor Fazer chover O Deus Pela Tua O Deus Senhora das graças Senhora Rainha Ampara Teu povo O que contigo caminha Mandai tuas graças Enviai tua luz Mostrai o caminho Que nos leva a Jesus Fazei chover Pensam sobre nós Rogai por nós Que recorremos a vós Senhora das graças Na tua bondade Ouvi os aflitos Nas necessidades Concede milagres Enxugai o seu pranto No mal faz escudo Envolvendo em teu manto Fazei chover Pensam sobre nós Rogai por nós E recorremos a vós E recorremos a vós Senhora das graças Em teu coração Esta comunidade Te faz oração Clamar junto ao Filho E recorremos a vós